Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Você que acompanha o Jornal da Direta, começando aqui mais um Plantão Policial. Mais uma semana estamos trazendo todos os destaques, tudo o que aconteceu em Mococa e também em toda a nossa região. E você confere a partir de agora os destaques de hoje. Polícia Militar prende suspeito de traficar drogas na rua João Pretinho, na Vila Carvalho. Dupla é presa pela PM após ser flagrada traficando cocaína, maconha e crack no bairro Gil do Geraldo. Homem é preso pela PM por dirigir alcoolizado na Avenida Senador José Hermílio de Moraes. E ainda, adolescente de 16 anos é flagrado pela Polícia Militar com simulacro de pistola na cintura no bairro da Aparecida. Polícia Civil e Militar prendem dupla com 126 cápsulas de cocaína em Itobi. Duas mulheres morrem em acidente entre carro e moto na rodovia SP340, entre Casa Branca e Mococa. Carro fica com a frente destruída após o motorista bater em muro na estrada de Garaí e Itapiratiba. Homem de 36 anos é preso com crack e dinheiro na esquina do Zé da Dirce, na Vila Santa Rosa. Na rua Pará, a Polícia Militar prende mulher dentro de bar com cocaína. E ainda, homem é detido pela PM após ser flagrado pela vítima furtando rodas de liga leve no bairro da Vila Santa Rosa. E ainda agora de última hora, encontrado o corpo de menino de 8 anos que caiu no Rio, em São José do Rio Pato. Esses e outros destaques você confere após um rápido intervalo. Na sequência, nós estamos de volta. Perpétuo socorro, um alto peça. Este mês é mês de promoção de Parabrisas Linha Leve das Melhores Marcas. Parabrisa para seu carro com os melhores preços e a pronta entrega, tudo já instalado. Gol geração 2, 3 e 4, por 380 reais, em até 3 vezes no cartão. Fiat Uno Mille, por 320 reais, em até 3 vezes no cartão. Venha tomar um cafezinho conosco e conhecer nossa loja. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp, 199-9767-8843. Agora sim, voltando ao do intervalo, o plantão policial, começando com uma prisão feita pela Polícia Militar. Vamos direto para o bairro da Vila Cavalho, Rua João Pretinho. O indivíduo foi preso, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A droga foi encontrada dentro da residência em que o jovem morava. De acordo com a polícia, a equipe do Cabo Marcos e o soldado Richard, eles receberam essa denúncia anônima, informando que pela rua João Pretinho, na Vila Cavalho, esse indivíduo estaria realizando tráfico de drogas e que esse entorpecente estava escondido no pé de uma bananeira. Ao chegar pela rua, o suspeito foi abordado na esquina e com ele apreendido um aparelho celular. Verificado na mata, ali próximo a ele, foi encontrado no pé da bananeira, como dizia a denúncia, 14 porções de cocaína. E como a denúncia também informava que ele escondia drogas em casa, os policiais foram para a casa dele e no quarto dele encontrado alguns produtos para a embalagem da droga, da cocaína. E também foi encontrada uma porção de cocaína. Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido à delegacia, onde ficou detido à disposição da justiça. E da Vila Cavalho, vamos para o bairro Gil do Geraldo. Dois indivíduos foram presos, suspeitos de envolvimento também com o tráfico de drogas. Essa semana temos várias prisões por tráfico de drogas, estamos mostrando o trabalho incansável das polícias militar, polícia civil. Essa prisão no Gil do Geraldo, a polícia militar que realizou, esse jovem foi preso, ele estava entregando entorpecente por um usuário. E a equipe do sargento Renato, Cabo Augusto e Cabo Silvestre, eles receberam essa informação. E lá pelo Gil do Geraldo, conseguiram encontrar esses dois jovens entregando droga para um condutor de um veículo que seria usuário de drogas. Ao realizar a abordagem, um dos suspeitos, ele jogou algo em um terreno com medo da polícia e com eles foi encontrado dinheiro. E em vistoria no terreno, localizado essa pochete que ele tinha jogado, contendo 16 porções de cocaína, 26 pedras de crack e 31 porções de maconha. Todas embaladas e prontas para venda. Em vistoria no veículo, foi encontrada uma porção de maconha e o condutor confessou que havia acabado de comprar da dupla que tinha sido detida pela polícia militar. Os dois foram presos, encaminhados à delegacia, os dois prestaram depoimento, mas ficaram presos à disposição também da justiça. Falando agora de embriaguez ao volante, um homem foi detido pela polícia militar, acusado de ter ingerido bebida alcoólica. Ele fez o bafômetro, o teste do etilômetro e foi constatado que dentro do organismo dele tinha bebida alcoólica, ele tinha ingerido. Este homem de 29 anos, preso em flagrante, sob a influência de álcool, na Avenida Senador José Emílio de Moraes, no bairro Jardim Lavinia. A viatura do Sargento Renato Cabo Augusto e Cabo Silvestre, eles faziam um patrulhamento quando eles viram esse Ford Verona fazendo zigue-zague pela rua. Momento em que foi dada a ordem de parada, o condutor foi abordado e durante o interrogatório confessou ter ingerido bebida alcoólica momentos antes, durante uma festa junina. Indagado aí, ele aceitou realizar o teste do bafômetro que aferiu 0,47 miligramas de litro de ar a violar. E o que acontece? A partir de 0,33 miligramas, a pessoa recebe voz de prisão em flagrante, como ele tinha 0,47, foi detido, recebeu voz de prisão em flagrante, aí por dirigir embriagado, foi levado à delegacia, uma fiança de mil reais foi estipulada para que se ele pagasse, ele seria liberado e responderia em liberdade. Como ele não tinha o dinheiro, ele ficou preso e permaneceu detido aí na delegacia. O veículo foi liberado para parentes aí do homem que foi detido. E a polícia militar conseguiu prender um adolescente de apenas 16 anos que estava com um simulacro, simulacro de uma pistola. Para quem não sabe, o simulacro é uma réplica fiel, realmente parece bastante. Esse simulacro estava na cintura deste adolescente, pela rua Barão de Monte Santos, ali próximo ao tiro de guerra, a escola João Cid Godói. O jovem estava pela rua e foi detido pela polícia militar. Cabo Soares e Cabo Maik conseguiu deter este jovem que portava esta arma próximo à escola. A denúncia anônima informava que este jovem estava com o simulacro na cintura. A polícia chegou, realizou a abordagem, encontrou o armamento, o simulacro, e ele foi preso, foi levado aí, apreendido, levado para a delegacia. E após prestar depoimento, foi liberado para a mãe dele. O simulacro aí ficou apreendido na delegacia. E vamos agora dar um pulinho em Itobi, onde a polícia militar conseguiu prender uma dupla acusada de envolvimento com o tráfico de drogas, uma operação da polícia civil e também da polícia militar. Segundo o delegado Vanderlei Martins, foram encontradas com suspeitos 126 cápsulas plásticas com cocaína. Eles foram levados para o plantão de polícia de Casa Branca e foram apresentados na audiência de custódia na manhã de domingo mesmo, durante o sábado, a polícia militar, juntamente com a polícia civil, realizando os trabalhos e detendo mais dois indivíduos, desta vez em Itobi. E agora um acidente, quem acompanhou o Jornal da Direta na semana passada, nós na própria quinta-feira, na sexta-feira, nós trouxemos aí todos os detalhes desse acidente que aconteceu na estrada que liga Casa Branca, Mococa. As mulheres foram atravessar a pista, realmente uma tragédia, uma imprudência também. Por isso, a Renovias faz todo o trabalho de cercamento para que ninguém atravesse. Mas, infelizmente, essas mulheres foram atravessar e acabaram morrendo as duas na hora, no local. Na rodovia governadora Demar Pereira de Barros, ali próximo à faculdade de Casa Branca, a FACAB, eles estavam vindo para Mococa, os carros que bateram na motocicleta. A moto foi atravessar e, segundo o delegado Vanderlei, a mulher Marisa Helena da Silva, de 41 anos, e Janaína Ferreira Cunha, de 39, elas foram atingidas por este Uno, um veículo que ultrapassava o caminhão, e as duas mulheres morreram na hora. O carro capotou e ficou destruído. O motorista teve ferimentos leves e foi levado para a unidade de pronto atendimento, onde ficou aí em observação. Uma pista de cada lado da rodovia foi interditada e sinalizada e o trânsito fluiu, aí normalmente, meus sentimentos aí, os nossos sentimentos, às famílias das vítimas. E falando em mais um acidente, desta vez um carro que ficou completamente destruído na estrada vicinal ali que liga Igarai a Tapiratiba, aquela estrada que liga os dois municípios, do distrito ao município de Tapiratiba, né, foi na tarde de sexta-feira também, uma pessoa ficou ferida, mas foi socorrida em um acidente na estrada que liga o distrito a Tapiratiba, o corpo de bombeiros foi acionado e no local constatou que a vítima já tinha sido socorrida ao PS por populares que passavam pelo local. O veículo ficou com a frente destruída, parece que partiu ao meio, você vê nas imagens. E as causas do acidente serão investigadas para ver, né, realmente o que aconteceu, realmente, graças a Deus, apenas ferimentos leves aí. E na noite do último sábado, a polícia militar prendeu um indivíduo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no bar do Zé Dadirce, na Vila Santa Rosa, um local conhecido já pela polícia, aí por frequentadores do tráfico de drogas, que ficam ali na porta e sempre em movimentação, a polícia faz constantes apreensões de drogas ali no local e este homem foi preso pela equipe do soldado Claudinei e o soldado Gagliardi. A denúncia anônima levou os policiais até o local, que ao avistarem o suspeito, foi feita a busca pessoal e encontrado na mão dele 16 porções de crack e no bolso da bermuda, R$ 65,00 em notas diversas. Em conversa com ele, ele confessou que estava ali realizando o tráfico de drogas e que o dinheiro no bolso era da venda que havia acontecido momentos antes. O homem de 36 anos foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde prestou depoimento, mas ficou detido aí à disposição da justiça. E também na Vila Santa Rosa, desta vez na Rua Pará, num bar também, no final da Rua Pará, a polícia militar conseguiu prender uma mulher acusada de traficar drogas. Já existiam denúncias contra ela de envolvimento com o tráfico de drogas e desta vez ela foi presa na madrugada deste domingo, dia 16, pelo bar ali na Rua Paraná. Uma denúncia anônima também levou os policiais até lá e a informação seria de que uma mulher de cabelos curtos, com piercing no nariz e na boca, que ela estaria realizando o tráfico. O sargento Cardoso, Cabo Chiquini e o soldado Rodrigo, com o apoio da Força Tática, foram para o local Bar da Marta e rapidamente identificaram a mulher. Após verificar a blusa dela, foi encontrado em um bolso 20 poções de cocaína e R$ 534,00 em notas diversas, o que caracteriza o tráfico de drogas. A mulher confessou que vendia cada porção pelo preço de R$ 10,00. Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à delegacia, também prestou depoimento, mas ficou detida e a disposição da justiça irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Agora um flagrante de furto, a polícia militar que conseguiu prender, aqui próximo ao Grêmio do Laticínios, um homem que havia acabado de furtar rodas de liga leve pela Avenida Cristóvão Lima Guedes, ali no bairro da Vila Santa Rosa. A vítima chegou em casa e conseguiu surpreender o rapaz ali, roubando as rodas de liga leve, acionou a polícia, começou a seguir o criminoso que fugiu, né? O Cabo Soares e o Cabo Mike conseguiram prender este homem pelo Grêmio do Laticínios, estava escondido no meio de uma mata aqui na Avenida São Paulo. A polícia, a vítima, como eu já disse, ela começou a seguir, ela surpreendeu o cara furtando, começou a segui-lo e quando seguiu a polícia foi acionada, ele foi passando as características onde o cara estava e escondeu ali pela rua Pernambuco as rodas que ele tinha furtado, mas conseguiu encontrá-lo lá pelo local, pelo Grêmio do Laticínios, esse criminoso continuou a fuga e foi acompanhado pela vítima. Com a chegada da viatura, o suspeito foi encontrado deitado ali no meio do mato, não teve chance e ele foi preso em flagrante e apresentado à delegacia. Ficou preso também e o objeto foi entregue à vítima. E agora uma última notícia, o corpo de um menino de 8 anos foi encontrado, este jovem que havia desaparecido em São José do Rio Pado, a mãe dele foi ali próximo ao rio, foi lavar os pés, acabou escorregando, a mãe e o filho caíram dentro do rio e a mãe foi socorrida, mas o filho infelizmente, ele foi embora e hoje foi encontrado. Ele caiu dentro do rio Pado no domingo, foi localizado na manhã desta terça-feira, o corpo de bombeiros realizava buscas ali pela região, mas foram os próprios parentes da criança que encontraram ali o corpo às margens do rio. Segundo os bombeiros, o corpo foi encontrado a cerca de 500 metros do local, onde a criança caiu com a mãe que foi resgatada com vida no domingo por um morador. Ele também tentou socorrer o menino, mas não conseguiu. Os bombeiros trabalhavam nas buscas desde então, mas a forte correnteza dificultava a ação para localizar o corpo da criança. De acordo com os bombeiros do local, onde o menino caiu até o fim da tarde, ali de Rio Pado, que terminava em uma represa, são aproximadamente de 4 a 5 quilômetros. Infelizmente, a criança foi encontrada sem vida. Bom, e este foi mais um Plantão Policial. Obrigado a você que acompanha o Jornal da Direta, aqui pela TV Direta. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações de tudo o que acontece em Mococa e também em toda a nossa região. A todos, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Este mês é mês de promoção de Parabrisas, linha leve das melhores marcas. Parabrisa para seu carro com os melhores preços e a pronta entrega. Tudo já instalado. Gol geração 2, 3 e 4, por 380 reais em até 3 vezes no cartão. Fiat Uno Mille, por 320 reais em até 3 vezes no cartão. Venha tomar um cafezinho conosco e conhecer nossa loja. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843.